Três dias depois, as duas equipes se enfrentam num outro grande clássico. A partida é decisiva. Desta vez, o Cruzeiro faz 1x0 com apenas um minuto de jogo. David usa a cabeça. Aristissabal segue o exemplo e amplia. 2x0. Luizão não quer ficar atrás e também marca o dedo. Olha a bola para o Alê, o toque de cabeça. É do Cruzeiro. Luizão número 4. O Flamengo consegue o gol de honra no segundo tempo. Mas o Cruzeiro ganha por 3x1 e comemora o título da Copa do Brasil pela quarta vez. Escola de alegria, torcida azul e branca do Cruzeiro no Mineirão. 3x1 para o Cruzeiro, 1x1 para o Flamengo. Olha a raposa, olha a raposa, olha a raposa aí. É o Cruzeiro, o torcedor da Copa do Brasil.